Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Autor e origem do tempo, por sábia ordem nos dás, o claro dia no trabalho e a noite ao sono e à paz. As mentes castas guardai dentro da calma da noite, e que não venha feri-las do dar do mal ou a soite. Os corações libertai de excitações persistentes, não quebre a chama da carne, a força viva das mentes. Ouvi-nos, Pai piedoso, e vós, ó Filho de Deus, que com o Espírito Santo reinais eterno nos céus. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro Bom visto, povos todos do universo, muita atenção, ó habitantes deste mundo. Poderosos e humildes, escutai-me, ricos e pobres, todos juntos, sejam atentos. Minha boca vai dizer palavras sábias, que meditei no coração profundamente. Inclinando meus ouvidos às parábolas, recifrarei ao som da harpa o meu enigma. Por que temer os dias maus e infelizes, quando a malícia dos perversos me circunda? Por que temer os que confiam nas riquezas, e se gloriam na abundância de seus bens? Ninguém se livra de sua morte por dinheiro, nem a Deus pode pagar o seu resgate. A isenção da própria morte não tem preço, não há riqueza que a possa adquirir. Nem dar ao homem uma vida sem limites, e garantir-lhe uma existência imortal. Morrem os sábios e os ricos igualmente, morrem os loucos e também os insensatos, e deixam tudo o que possuem aos estranhos. Os seus sepulcros serão sempre as suas casas, suas moradas através das gerações. Nem se deram o seu nome a muitas terras. Não dura muito o homem rico e poderoso, é semelhante ao gado gordo que se abate. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Ajuntai vosso tesouro no céu, diz o Senhor. Amém. 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 quietes quando um homem fica rico e aumenta a opulência de sua casa, pois ao morrer não levará nada consigo, nem seu prestígio poderá acompanhá-lo, felicitava-se a si mesmo enquanto vivo, todos te aplaudem, tudo bem, isto que é vida, mas vai-se ele para junto de seus pais, que nunca mais e nunca mais verão a luz, não dura muito um homem rico e poderoso, é semelhante ao gado gordo que se abate. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ajudai vosso tesouro no céu, diz o Senhor. Toda glória ao Cordeiro imolado, toda honra e poder para sempre. Vós sois dignos, Senhor nosso Deus, que receberão a glória e poder. Porque todas as coisas criastes, é por vossa vontade que existem, e subsistem porque vós mandais. Vós sois dignos, Senhor nosso Deus, de um livro nas mãos receber, e de abrir suas folhas lacradas. Porque fostes por nós imolado, para Deus nos enviou vosso sangue ali. Dentre todas as tribos e línguas, dentre os povos da terra e nações. Pois fizestes de nós para Deus, sacerdotes e povo de reis, e iremos ainda sobre a terra. O Cordeiro imolado é digno, de receber honra, glória e poder, sabedoria, louvor, divindade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Toda a glória ao Cordeiro imolado, toda a honra e poder para sempre. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. E a justificação se dá gratuitamente por sua graça, em virtude da redenção realizada em Jesus Cristo. Deus destinou Jesus Cristo a ser, por seu próprio sangue, instrumento de inspiração mediante a realidade da fé. Assim Deus mostrou sua justiça. A Cordeiro imolada é digno, de receber honra e poder, sabedoria, louvor, divindade. A Cordeiro imolada é digno, de receber honra e poder, sabedoria, louvor, divindade. A Cordeiro imolada é digno, de receber honra e poder, sabedoria, louvor, divindade. A Cordeiro imolada é digno, de receber honra e poder, sabedoria, louvor, divindade. A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador Pois Ele viu a pequenez de sua serva Desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita O Poderoso fez por mim maravilhas E santo é o Seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de Seu braço Dispensou os orgulhosos Derrubou os poderosos de Seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao Seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão E de seus filhos para sempre Demos glória Demos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Ó Senhor Fazem conosco maravilhas Pois santo e poderoso é Vosso nome Amém Amém Louvemos a Cristo, pastor e guia de nossas almas Que ama e protege o Seu povo E pondo nele toda a nossa esperança Supliquemos Senhor, protegei o Vosso povo Pastor eterno, protegei o nosso Bispo Jailton E todos os pastores da Vossa Igreja Senhor, protegei o Vosso povo Olhai com bondade para os que sofrem perseguição E apressai-vos em libertá-los de seus sofrimentos Senhor, protegei o Vosso povo Tende compaixão dos pobres e necessitados E dai o pão aos que têm fome Senhor, protegei o Vosso povo Iluminai os que têm a responsabilidade De fazer as leis das nações Para que em tudo possam discernir com sabedoria e equidade Senhor, protegei o Vosso povo Socorrei, Senhor Senhor, nossos irmãos e irmãs falecidos Que remistes com o Vosso sangue Para que mereçam tomar parte convosco No banquete das dúpcias eternas Senhor, protegei o Vosso povo Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o Vosso nome Venha a nós o Vosso reino Seja feita a Vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ó Deus, Senhor do dia e da noite Fazem brilhar sempre em nossos corações O sol da justiça Para que possamos chegar à luz em que habitais Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz a vida eterna Amém